Sejam todos bem-vindos ao Mix by Jay, you know what it is, se tu não és inscrito no canal vou pedir que tu se inscreva e se tu és antigo, você sabe, tens que deixar sempre o like no início do vídeo, no final também vou te fazer lembrar, não tem problema nenhum, e se você também é antigo e não se inscreveu, mano, estás à espera de que é conteúdo extremamente pesado. Então antes de nós começarmos o nosso vídeo eu quero dar uma informação extremamente importante, eu não estou a conseguir passar todos os presets para todo mundo no Instagram, então eu criei um telegrama onde vocês vão adicionar o vosso e-mail lá, é importante que vocês adicionem o vosso e-mail, porque quando sair aqui um vídeo vocês vão ter acesso aos presets automaticamente, então preciso que vocês deixem o vosso e-mail e automaticamente sai aqui um vídeo, eu lanço os presets, diretamente no vosso e-mail vocês terão lá no e-mail uma informação que tem um vídeo novo e que os presets também já estão lá disponíveis para baixar e basicamente é tudo extremamente fácil. Ok, o primeiro plugin é o Combar, basicamente é uma compressão paralela, porque JB está usando uma compressão paralela logo no início, ok, vamos entender. Então, o que é que a compressão paralela aqui está fazendo, ele vai pegar os picos mais altos e os picos mais baixos e vai fazer uma compressão, vai compactar essa informação, vai deixá-la mais centralizada, mais no meio. Então, por isso que você vai usar uma compressão paralela logo no início. Vamos primeiro curtir seu compressor. Agora eu vou comprimir. Acho que deu para notar o que é que ele fez, né? Incrível, sem perguntas. E uma das coisas incríveis desse plugin é que é grátis. Não dá para acreditar que esse plugin é grátis, mano, não dá, mas pronto. Então, basicamente, o que é que você tem? Você que não vai ter ataque, release, ele é automático, melhor ainda. Tem menos complicação e você aqui tem um mixer e um compressor, ou seja, o mixer que vai fazer a diferença entre o sinal comprimido e o sinal não comprimido. E aqui vai dizer o compressor o que vai comprimir, quanto vai comprimir. Isso vai de track a track, claro, né? Vai de voz para voz. O segundo plugin que eu usei também é gratuito e é basicamente um equalizador. Equalizador que você tem N funções, mas nesse específico caso eu estou a usar como se fosse um equalizador multiband. Mas ele faz uma equalização não estática. Ele vai equalizando consoante a quantidade de sonoridade que entra dentro do equalizador. Espero que vocês entenderam. Let's get it popping. Vamos curtir com e sem equalizador. Primeiro, sem equalizador. Agora com o equalizador. Ok, eu já sei o que você diz. JB, não estou a sentir o que é que o equalizador está a fazer e o que é que ele fez. Ok, vamos diretamente ao assunto. É assim, o equalizador está a segurar as frequências mais altas, ou seja, os high frequencies entre 2K, por exemplo, 2, 1K. Isso vai de voz a voz. Nesse caso eu coloquei mais ou menos quase em 3K, de 2 a 3K. E você vai retirar um bocadinho das frequências altas. JB, por que estás a tirar as frequências altas? Porque são as mais bonitas de ouvir. Ok, mas elas são as frequências mais rápidas. E por ser as frequências mais rápidas, eles têm tendência de trazer picos. E esse pico pode ser incomodativo. Então eu vou retirar mais e vocês vão notar como é que isso vai soar, por exemplo. Agora sem um plugin. Claramente nota-se que quando nós não damos o plugin, por ter tanta soma de harmônicos, os harmônicos saltam. Então, basicamente você tem esse equalizador que é para dar um controle nesse harmônico, sem precisar de matar o brilho. O nosso próximo plugin é o Neutron. Eu falei que esse plugin é muito dope e aqui teve um vídeo que eu disse que o plugin saiu gratuito. E eu publiquei que é para o people baixar. Ok? Se não baixaste, perdeste, meu irmão. Let's get it up. Então, o que é que esse plugin está aqui a fazer? Ele está a dar uma controlada nos transientes. O que é que é transiente? Transientes são aqueles picos muito altos, o pico mais aguçado que você ouve nas vozes. Aquele tss, aquele pfff, aquele pfff, tem sempre um pico, um transiente, né? Então, eu gosto de usar o Neutron que é para tirar isso. Existem muitos outros plugins, você pode fazer isso, mas eu prefiro o Neutron, porque ele me parece ser mais musical. É muito fácil de usar, estás a ver? Ok. Eu primeiro vou tocar aqui são os plugins. Let's get it. Nice. Agora eu vou colocar aqui o plugin e veem a grande diferença. Let's get it up. Ok, eu vou tocar mais uma vez. Eu vou pedir que vocês prestem bem atenção graficamente como é que ele vai ficar, né? Em cima é o som original e embaixo aqui, a laranja é o som já com transiente tratado. Let's get it. O que é extremamente notável é que a parte laranja fica menos aguçada que a parte branca, né? Então, o que é que eu estou a dizer aqui? Estou a dizer que eu estou a dar uma controlada mais tipo redonda nos harmônicos, que é para não ter aquele pico de transiente. Então, ok. Basicamente, o que é que nós temos aqui? Nós temos aqui um montão de coisinhas, equalizadores e etc. Mas o que nos importa aqui é o transient shaper, né? Nós vamos escolher transient shaper, ok? Está aqui insertado e vai nos dar duas opções muito, extremamente simples. E o que é que está acontecendo aqui? Você vai ter um ataque e uma sustentação. Então, o que é que é o ataque? O ataque vai dizer o quão rápido ele vai entender esse transient, o quão lento ele vai entender o transient. E aqui a sustentação, você vai dizer o quanto ele vai agarrar esse transient, o quanto ele vai suportar esse transient. Então, se você passar para baixo, o que é que ele vai dizer? Para diminuir o transient. Se você andar para cima, vai fazer o quê? Aumentar o transient. Eu espero que vocês entenderam. Ok, e aqui do lado você vai ter o tipo de transient que você queira, né? Temos uma forma mais, tipo, analógica. Aqui tens o smooth e aqui tens o sharp. Então, basicamente, de que forma vai se comportar o transient? Eu gosto de usar smooth, porque smooth tem uma forma muito mais redondinha, né? Mais redondinha. E o sinal fica mais, assim, tipo, mais natural. Fica muito mais musical. E aqui em cima você tem price, balance e lose. Lose é quando você quer realmente cortar, tipo, tirar o transient todo. Balance, ele vai criar um balanço entre o transient e vai deixá-lo mais natural. E o price, ele vai deixar-se mais leve, tá vendo? Tipo, mais leve. Eu prefiro usar balance. O nosso último plugin, um compressor que vai te ajudar a trazer cola nas vozes. Então, existem vários plugins que dá pra fazer esse efeito de cola. Um dos que eu curto é o DBX da Wave. Acho que é perfeito pra isso. E também um booster, ou buster, que é basicamente gratuito e é perfeitíssimo pra isso. Então, vamos ouvir primeiro sem um compressor e com compressor primeiro sem. Agora com compressor. Acho que é extremamente notável a cola, principalmente aqui no final, onde ele tem a voz secundária. Agora sem um compressor. Parece que a voz se perde, né? Quando colocas o compressor, fica tudo mais colado. Valeu, vou pedir que tu deixes o like, se inscreve no canal. Conteúdo extremamente fácil, extremamente dope, que vai mudar a tua mixagem, torná-la mais pro. Então, deixa um like, se inscreve no canal, deixa o teu comento e valeu!